Repertório Novo do Embaixador Repertório Novo do Embaixador Repertório Novo do Embaixador Repertório Novo do Embaixador Que dobra o piado É muita raiva misturada com princesa Que dobra o piado É muita raiva misturada com princesa Olhando chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já não esqueceu o coração Prometeu nunca mais recair Se alguém agora bebeu dessa indignidade E me bateu uma saudade Daquelas que eu vou lá Prepara aí, prepara aí Toque, 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 cinco, zero, zero, três Vai eu ver caindo outra vez Lembrei Que dobra o piado É muita raiva misturada com princesa Olhando chorando e dando porrada na mesa Que dobra o piado É muita raiva misturada com princesa É muita raiva misturada com princesa Olhando chorando e dando porrada na mesa Você lembrei É muita raiva misturada com princesa Olhando chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja E derrama, derrama, cerveja É muita raiva misturada com princesa